Ei, peraí, 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 você quer que eu fique de bileque? Eu já tô com a cara pegando fogo. Ah, imagina, Tia Vera, tá tão bom. A gente tá lavando a roupa suja, tá descarregando as nossas tensões, nossas raivas, nossos medos, nossos segredos, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Tia Vera, você lembra do tiro que você deu no Padre Aurélio? Quer dizer, não faço o Padre Aurélio? Que pena que aquele tiro não pegou lá mesmo. Deu mó rolo aquilo. É, foi mó rolo, você, o Tomás, o Padre, só porque eu não conseguia tirar nele. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei com uma raiva de mim, eu tive vontade de bater na minha cara. Pois eu admirei muito a sua coragem. Pena que você não acertou. Na época você me recriminou. É, verdade, eu fui uma boba, fiquei assustada. Você sabe que eu tentei outra vez, só. Verdade, Tia? Você é formidável, Tia Vera. Quando é que foi isso? Ué, você lembra quando ele tava com aquele tiro no ombro, né? Ele levou o tiro no ombro, teve muita febre, e febre dá sono, né? Aí eu fui pé ante pé, entrei no quarto, peguei uma almofada. Quando eu ia sufocar ele, entrou alguém no quarto que eu já nem me lembro quem é. Foi o Adriano, é isso? O Adriano. Então você falhou duas vezes. É, não tive sorte. Mas com meu pai você não falhou. Que isso, menina? Eu sei que você matou meu pai. Você tá louca? Tá louca? Meu pai não gostava de você, ele gostava de outra mulher. Seu pai me traiu. Ele foi um crápula. Me apunhalou pelas costas. Eu fiz tudo por ele, tudo, tudo. Eu sabia de todas as negociatas, de todas as falcatruas, as canalices. Eu fiz o que eu pude. Então você matou ele. Eu sei que foi você, Tia. Ele ia embora com outra mulher e ia te deixar sozinha. Mas ele foi avisado, ele foi avisado, ele sabia com quem ele tava lidando, ele sabia. E mesmo assim ele rompeu com você. Mas eu não sou mulher de aceitar a traição. Por isso você matou. Ele ia me abandonar. Você não podia deixar? Claro, eu entendo. Você tinha um caso com ele. Eu tinha, sim. Um caso que durou muito. Ele não gostava da sua mãe. Ele achava sua mãe uma mosca morta, como ela sempre foi. E aí ele rompeu com você. Não. Ele não rompeu. Nós brigamos, mas ele não rompeu. Eu fiquei dizendo pra ele. Teófilo não me abandona. Teófilo não me deixa. Não me deixa, não me abandona. E ele riu na minha cara. Calma. Como foi que você preparou o acidente? Foi fácil. Foi fácil. Foi fácil. Eu fui lá no carro. Mexi nos parafusos. E pronto. Pronto. E o carro perdeu o freio. É. Ele foi avisado. Você matou meu pai. Matei. Você matou meu pai. Matou meu pai. Matei. Você matou meu pai. Matei. Matei. Matei, matei. Matei. Matei sim. Matei sim. Matei. Deixe! Podem entrar! Vera, este é o delegado Padilha. Dona Vera Nogueira, a senhora está presa por assassinato. Desgraçada! 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 Não é merda, não é percanta, não é percanta! Obrigado.